Ambiente caseiro A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da terra se transforma imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar.